Fora Miteológicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E se liga porque está no ar o seu Mais Xbox News, rechadaço de novidades para você não perder nada do seu Xbox e também do PC. Pois é, temos uma notícia de PC ao meio de tantas notícias de Xbox. A gente está ligado que tem muitos inscritos que tem o seu PC. Portanto, vamos colocar uma notícia de PC aí, beleza, Miteológico? Se liga porque hoje tem jogos grátis para sempre no seu Xbox. Tem um jogão que é grátis para sempre, está em fase beta e agora foi liberado aqui no Brasil. Não perde tempo, hein? Se liga, Miteológico. Vamos falar também de dois jogos disponíveis agora no Game Pass. destaque no seu Free Play Days e ainda, será que tem jogão aí que vai ficar disponível para a galera do PC? Será que eu posso chamar de jogão? Acho que não, hein? Melhor não. Melhor não, Miteológico. Deixa quieto. Tem gente ali que está lá de graça ali e vai lá baixar. Fica no teu critério, mas tem outros jogos muito legais que vão ficar disponíveis para você baixar no seu PC. E tem jogos disponíveis agora também para você baixar no seu PCzão. Portanto, se liga no Mais Xbox News. Primeiramente, Miteológico, vamos falar aqui, porque vai chegar esse montante de jogos aí da ABK no seu Game Pass. A gente não sabe se vai chegar no xCloud, né? Ao que tudo indica, por enquanto não, mas você pode ter o seu Xbox. Não perde tempo, Miteológico, porque você pode ter o seu Xbox Series S na Triloges Games. Loja de confiança, já falei para vocês. Desde 2004, tem garantia da loja. Pode acionar a garantia estendida e os modelos são nacionais. Olha quanto você vai pagar na Triloges. R$ 2.049,99. Isso está muito barato, Miteológico. E você está ligado que a Triloges é de confiança. Os caras são referência em Nintendo. Vai lá no Instagram dos caras para você ver como bomba o Instagram da Triloges Games. Enfim, Miteológicos, conforme eu falei para vocês, tem garantia estendida e tem cupom de desconto, né? Utilize o cupom mais Xbox do junto para você comprar o seu Xbox Series S ou então o seu Xbox Series X ou então o seu controle na Triloges Games. Liga aqui embaixo na descrição. Galerinha, ontem eu errei o processo de conversão ali. É tanta coisa no Game Pass, cabeça embaralhada. Eu queria falar logo de código para vocês, mas eu tinha que falar do Game Pass, porque realmente eu preciso informar referente ali a tabela, né? Como é que vai ficar os preços bonitinho para a galera entender melhor. Mas vamos falar aqui das conversões rápido na Zero Triloges Games. Conversão de um ano de Game Pass de Ultimate. Preste atenção. Primeiro, para você fazer a conversão, você não pode estar assinando nenhum serviço do Game Pass. Tem que ter terminado sua assinatura, certo? Conversão de um ano. O que você vai fazer? São 18 meses de core. Então eu compro aqui 12 meses. Vamos procurar aqui o restante aqui, ó. Mas dois cards, olha só, de três meses. Aí ficou 18 meses, né? Metológico, 18 meses de core. E agora, meu amigo, eu venho aqui e compro um meizinho de Game Pass Ultimate. Olha que delícia. Um meizinho. Aí eu venho aqui e você vai ver a magia acontecer. de 421 reais, cupom Game Pass. Se liga, hein? Vai para Ruvelsambores. 379,76 reais. É um baita desconto. Fala a verdade. Só Zero Triloges tem esse desconto para você. E, aliás, pode parcelar em seis vezes sem juros mitológicos. É isso aí mesmo. E se pagar via Pix, recebe na hora. E nem precisa de cadastro. Olha que facilidade, hein? Chega junto na Zero Triloges. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem mais uma conversãozinha aí que a gente vai fazer. Bora lá. Vou tacar no lixo aqui esses daqui. Olha que pecado falar isso com o Game Pass. O que é isso? Vamos entrar de novo aqui. Vamos lá. Conversão de nove meses. Muito rápido aqui. Rápido e rasteiro. Um mês de Game Pass Ultimate. Coloquei na sequência errada, né? Um mês de Game Pass Ultimate. E depois eu cliquei aqui nos 12 meses de Game Pass Core. Certo? Vamos lá para o carrinho de compra. Já está com o desconto imputado. Estava ali R$249. E com um descontinho aqui, ó. Com o cupom do Game Pass. Foi para R$224,00. Mitológico. Não se esqueça que na hora de você resgatar o código. Primeiro você resgata do Game Pass Core. Os códigos do Game Pass Core. E depois você resgata o código de um mês de Game Pass Ultimate. Beleza? Zero Três Games. Liga aqui embaixo na descrição. Vamos falar aqui deste jogo de corrida que é um Battle Royale de corrida. Cara, é curioso este jogo. É o Stampede. O Stampede já estava ali para a galera que é Insider. E agora você pode testar o preview deste jogo. Beleza? Você pode jogar. Na verdade é um jogo free. Jogo free to play ali grátis para todo mundo. Portanto, se ligue, hein? Vou deixar até o link dele aqui na descrição. Se você não achar no seu Xbox. Eu vou deixar o link para você baixar o Stampede Racing Royale. Está aí. Ele está de graça para você jogar. Pelo jeito aqui é só no Xbox Series e no seu PC. Então você pode jogar no seu PC ou no seu Xbox Series. Tem uns gráficos bem legais. Parece um jogo animadinho. Um jogo legal para quem está afim de um joguinho de kart. De repente para o seu filhão aí. É um jogo interessante. Beleza? Mitológico. Então, portanto, Stampede agora para você baixar aí. Modo Game Preview para você curtir. Beleza? Comenta aqui embaixo se você gosta desse estilo de jogos. Ok? Um jogo está disponível aqui para o BR. Finalmente, né? O beta de Valorant. O beta que não tem data para acabar. Mitológico. Basicamente é um jogo grátis para você. Jogo grátis para todo mundo. Porque o Valorant, ele é um jogo free to play. Ele é um jogo grátis para todo mundo. E você pode jogar. Ele está em fase beta. Mas é um beta ali que vai ficar muito tempo. Beleza? Portanto, você pode se cadastrar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para você se cadastrar. Porque a galera começou a receber aqui do beta. Beleza? O pessoal já começou a receber aqui do beta de Valorant. Portanto, corre. Vai lá. Se cadastra. Recebe aqui. E bora jogar. Que agora está disponível para o Brasil. Não estava. Eu não sabia, né? Porque o pessoal estava fazendo propaganda ali. Eu achava que estava disponível. Mas não estava disponível para o Brasil. E agora está disponível. O mitológico. E está um sucesso, hein? Valorant está um sucesso. Se liga só. Este é a Valorant para o console. Golpe de mestre da Riot Games. Que manterá suas mãos no controle por muito tempo. Os caras realmente têm a fórmula do sucesso. Estão a fim de jogar esse PVP competitivo. Chega junto. E bora jogar Valorant. Cara, eu já estou jogando The First Descendants. É tanto jogo free to play de qualidade que tem chegado. É bacana ver que o pessoal tem mais opções para jogar no seu Xbox. Lembrando que o Valorant. Ele só está disponível no Xbox Series. Ok? Não tem para Xbox One. Beleza, mitológicos? Portanto, corre lá. E bora aproveitar. E bora falar aqui de dois jogos disponíveis agora no seu Game Pass. Dois jogos mais casuais ali. Visual mais cartunizado. Enfim, mitológico. Não é um Flintlock. E não é um MW3, tá? Mas são dois jogos legais aí. Agradáveis, né? De vez em quando um joguinho casual vai muito bem. Ok? Um deles é de aventura. E o outro é basicamente um speedrunner. Jogo em ritmo acelerado, mitológico. Que é dele que a gente vai começar falando aqui. Que é o Neon White. O Neon White basicamente é um jogo de ação em primeira pessoa. E ritmo acelerado sobre o extermínio de demônios no céu. Você vai interpretar o White. O matador do inferno. Que deve competir com outros matadores de demônios. Pela oportunidade de viver para sempre no céu. No entanto, os outros assassinos lhe parece familiar. Será que você conheceu eles de outra vida? Enfim, eu gostei. Se você gosta de jogos de estilo Go to Runner. Tá aí pra você. Um visual mais cartunizado. Tá disponível pra quem tem o seu Xbox One. Xbox Series, PC e também xCloud. Através do Game Pass. Outro jogo que você tem disponível. E é extremamente agradável. É um Adventure. Aquele jogo mais relaxante. É o Tisha. Que antes era exclusivo de Playstation 5. E agora tá no seu Xbox Series. Não tá no Xbox One. Mas tá no xCloud. E também em PC. É um jogo bem legal. Tá, mitológico? Vamos dar uma lida aqui. Referente ao Tisha. Junte-se a Tisha. Na aventura tropical de mundo aberto. Em que ela embarca para resgatar seu pai do cruel tirano Meávora. O chefe do arquipélago. Escalhe, deslize e nade. Navegue por belas ilhas. Enquanto explora uma caixa de areia repleta de física. Enfrente os soldados de pano criados por Meávora. Em encontros abertos. Onde a criatividade lhe dará vantagem. Controle qualquer animal ou objeto que encontrar. Faça novos amigos. E improvise com o seu ukulele. Que você pode tocar livremente. Uma história de maioridade inspirada na Nova Caledônia. E aí, mitológico? Gostou da ideia de Tisha? Acho que é legal. Beleza? Portanto, fica esperto. Dois jogos novos aí disponíveis agora no Game Pass para você. E aliás, tem Free Play Day esse final de semana. Com destaque aí para o The Crew Motor Fest. Beleza, mitológicos? Lembrando que Free Play Day é para quem é assinante Game Pass Core. E também Game Pass de Ultimate. Beleza? Última notícia aqui é de PC. Beleza? Exclusivo para você. Que eu estou ligado que tem muita gente aqui no canal que tem o seu PC. Então, uma noticinha aí para você não custa, né? Mitológico. Vamos falar aqui de Suicide Squad. Kill the Justice League. Pois é. Esquadrão Suicida. Mate a Liga da Justiça. Vai estar disponível para quem é Prime, hein? Justo aí na semana do Prime Day. Pois é. Jogos aí que estarão disponíveis na semana do Prime Day. Enquanto isso, tem outros jogos para você resgatar você que é Prime. Beleza, Mitológico? Eu sei que tem muita gente que assina aí o Prime da Amazon. Tem acesso ao Prime Video. Há muitas vantagens, né, Mitológico? E daí você tem também as vantagens de você baixar jogos gratuitos para o seu PCzão. Beleza? E um deles é o jogo aí, Suicide Squad, que foi muito criticado, né? Uns ali gostaram, acho que poucas pessoas gostaram. Mas é um jogo que chama atenção. Indiscutivelmente ele chama, né? Mas ele não foi muito bem aceito pelo seu modo de jogar na questão da sua história. Lembrando que esse jogo aí foi o jogo que foi, né? Um desastre, né? Entre aspas ali, por causa do envolvimento da Sweet Baby, né, Mitológico? Que daí deu aquela estragada no jogo. A gente tá ligado. E daí o que acontece? A Sweet Baby tá envolvida ali na Microsoft, né? Você sabe que ela tá envolvida em alguns estúdios da Microsoft e até em Indiana Jones. Mas ao que eu vi ali, parece que Indiana Jones vai se salvar. Vai ser um jogo bem legal. Esperamos que sim, né, Mitológicos? Aguardamos que Indiana Jones seja um jogaço aí no Xbox. Ao que eu vi até agora, eu gostei. Beleza? Enfim, eu acho também o Esquadrão Suicida ainda vai chegar no Game Pass. A hora dele vai chegar pro Game Pass. E se ele vier no Game Pass, você vai jogar? Comenta aí. Vai comentando, né, Mitológico? Vamos dar uma olhada aqui. Tem mais jogos pra você baixar. Certo? Eu vou destacar um deles lá. E tem jogos que vão ficar disponíveis juntos ali com o Suicide Squad. Beleza? Vamos lá. Se liga só que a partir do dia 16 de julho, você vai poder obter Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça, Tivalry 2, que tá disponível no Game Pass e PC Game Pass. Ok? Jogo ali medieval, decapitação de cabeça, primeira pessoa. Tem uns gráficos bem legais. E também Rise of the Tomb Raider. Tem muita gente que fala que é o melhor jogo dessa última trilogia de Lara Croft, hein? Mas tá disponível também no Game Pass e no PC Game Pass. Certo? Mas se você quer ter ele pra você, ele vai ficar disponível com o Suicide Squad a partir do dia 16 de julho. Tem que ter conta na Prime, certo? E daí você resgata esses jogos. Fique esperto, hein? Disponível por tempo limitado. Talvez eles troquem de jogos rápido. Não sei se vai ter essa troca aí. Mas fique esperto pra você resgatar esses jogos. Ok? E daí o que acontece? Você já tem jogos ali pra você resgatar. Certo? Que são os jogos ali que você pode reivindicar esse mês ainda. Que é o Teenage Mutant Ninja Turtles Surriders Revenge. Esse, pra mim, é o grande destaque. Jogo aí que resgata a essência das Tartarugas Ninjas da época do Super Nintendo, né? Turtles in Time, lembra? Inclusive, esse jogo, eu não sei se ele está disponível ainda no Game Pass. Mas, eu já terminei, joguei, gostei demais. E tem um cooperativo com muita gente aí pra você jogar e tocar o terror aí no seu PC. Portanto, não perde tempo. Baixe esse jogo. Meu destaque vai pra esse jogo. Beleza? Aí você tem Star Wars, Knights of Old Republic, The Sith Lords. Você tem também Hitman Absolution, Alex Kidd e Miracle World DX. Que também são dois jogos bem legais. O Hitman Absolution também é muito bom. Portanto, tem esses jogos gratuitaços. Pra você baixar pro seu PCzão. Perde tempo não. Bora baixar, beleza? Enfim, mitológicos. Comenta aqui embaixo se você gostou de termos aí PC inserido aqui no nosso Mais Xbox News. Mais novidades em breve aqui neste canalzinho. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, tasca o dedo no like. Se não gostou, tasca o like também ajuda a nós. E é claro, inscreva-se no canal. Fique em paz e felicidade sempre. Falou! Tchau, tchau.